E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, e hoje eu tenho em mãos a Braba, que faz jus ao nome, essa antologia de quadrinhos nacionais, que já chega pra nós como um marco editorial, porque trata-se de uma parceria entre a Mino e a Fantagraphics, ou seja, um lançamento simultâneo no Brasil e nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos por uma das editoras mais importantes que lá existem. A coletânea conta com a curadoria do Rafael Grampá, e tem um time de artistas aqui pra lá de interessante. E não convém também muito falar diretamente sobre cada história, fazer análise sobre cada história, porque nem haveria como, eu ia ficar talvez muito tempo falando aqui, mas eu já vou deixar claro que eu adorei esse projeto, achei muito bacana mesmo, porque eu sempre fui um fã de antologias, eu sempre gostei desse tipo de variedade que você encontra nesse formato de antologia, e aqui me parece que o cuidado foi justamente trazer artistas que têm estilos bastante distintos, e não tinham muitas amarras temáticas aqui pra trabalhar, eu diria que não havia nenhuma. Foi uma liberdade realmente, vou chutar que foi irrestrita, não sei como é que foi essa seleção, se houve alguma conversa prévia, mas enfim, o que a gente percebe é que existem histórias aqui que são viscerais mesmo, são histórias bacanas de ler, porque você percebe o artista aqui colocando realmente sua visão, então você tem belas peças do quadrinho autoral brasileiro aqui, com um projeto gráfico que é super bacana mesmo, achei bem legal essas páginas de apresentação com essa tipografia, as ilustrações que são do Pedro Cobiaco, que tem sua HQ aqui no meio também, mas as ilustrações dele permeiam toda a edição, inclusive a capa aqui, a capa e a contra capa, que é ele e o Bruno Sillig, Bruno Sillig, aliás, que eu já comentei o trabalho dele aqui, aliás, vários artistas que eu vou falar aqui por cima já tiveram seus trabalhos comentados aqui na playlist, o Bruno Sillig com Black Orion é um, o Paulo Crumbin é outro, o Wagner William, claro que figurinha carimbada aí, mas vamos lá, né, vamos falar um geralzão aqui sobre as minhas impressões sobre esse álbum aqui, que na concepção geral, pra mim, já é um puta de um acerto, tá? E antes de continuar, claro, vou pedir pra vocês deixarem aquele like, não espera pro final, senão você esquece, por favor, se não se inscreveu ainda no canal também, por favor, faça isso, e não esqueça de ativar o sininho. Aliás, se você tá vendo isso pelo celular, tem aquele botão Hi Par aí, então, vou pedir isso também, clica aí pra ajudar esse canal aqui, por favor. Bom, vamos lá. A gente tem essas separações bacanas aqui, cada história, quando você passa de uma pra outra, você percebe, né, o contraste entre os estilos, um contraste que é muito bacana mesmo. E cada artista vai trazendo aqui uma visão sobre um determinado tema que nunca é óbvio, tá? São HQs que, de fato, elas apelam pra alguns desafios interpretativos em determinados momentos, como é o caso aqui do Gabriel Góes, que eu achei super legal a proposta dele aqui, uma imagem por página, e cada uma dessas imagens tem aqui a nomenclatura de um arcano, um dos arcanos maiores do Tarot. Nada óbvio, de fato, não tem nada mastigado, explicado, é exatamente como eu gosto. Então, essa é uma das histórias, assim, que eu destaco bastante aqui. Gostei demais, li, reli, voltei, curti bastante a complexidade envolvida nisso. Chama atenção também que em um caso específico que eu também gostei bastante, que é esse aqui do Paulo Curumbi e da Cristina Eico, é algo um tanto mais lúdico, né, na falta de uma palavra melhor, mas também igualmente interessante, e narrativamente é super atraente, super estimulante, pelo menos eu achei. E nós temos também o Rafael Coutinho, aqui, entre as três últimas histórias que são as que eu destaco mesmo, Rafael Coutinho, Chico, e Wagner William, né, os três que dispensam apresentação. E aqui, acho que cabe comentar também que, dado o caráter mais experimental dessas histórias, esses roteiros aí que não vão trabalhar com estrutura de três atos, não vão ter nada de óbvios, é claro que uma ou outra história pode desagradar determinados leitores, mas nada demais, isso é perfeitamente normal. Eu gostei bastante da proposta, justamente por encontrar todas essas visões, todas essas formas diferentes de se contar a história dentro de um mesmo álbum, sempre acho isso no mínimo interessante. Entendo também quem não gosta, quem prefere algo mais tradicional, mas se você procura realmente algo que fuja do óbvio, de alguma forma, tanto na arte, quanto no roteiro, na proposta, sabe, no tipo de sentimento que essas histórias tentam invocar, porque não é nada, conforme eu falei, não se encontra catarsis fáceis aqui, você encontra um material que é um farto convite a se pensar. e obviamente a emergir, existe uma curtição também de ficar pirando nesses traços aqui, impossível que, para quem gosta mesmo de quadrinhos, independente do que seja esse quadrinho, impossível que alguém não pegue algum desses e fale, pô, isso aqui é o meu preferido, isso aqui eu gostei demais e tal, porque alguma coisa aqui evidentemente vai, algumas coisas eu diria, vão agradar sim a uma gama bem grande de leitores e leitoras, isso eu acho que dá para dizer com certeza. E por conta de tudo isso, é claro, não dá para eu ficar falando, tá, mas essa história é sobre isso, aquela história é sobre aquilo e tal, fazer apreciações diretas sobre cada um dos contos que a gente encontra aqui, até porque eles desafiam muito a nossa percepção e a nossa interpretação em vários momentos, então eu só posso dizer o seguinte, que a Braba, se você curte esse formato de antologia, se você gosta de quadrinhos nacional, se você gosta de quadrinhos nada óbvios, acho que você vai curtir bastante, tá, então, fica aí essa recomendação e os parabéns para mim, porque de qualquer forma, independente, independente de qualquer coisa, só o fato de ter conseguido reunir essa galera e publicar aqui de forma simultânea entre o Brasil e Estados Unidos, já é um gol de placa per se, mas a qualidade aqui geral do trabalho aqui, como apreciador de HQ, também curti muito a experiência, achei legal demais, e se eu conseguir te convencer, você ainda não tem a Braba, vou pedir para você comprar através do nosso link aí, que eu estou deixando na descrição do vídeo, se você já tem, já leu, quer comentar aí, também gostaria de saber sua opinião, por gentileza, fora isso, os mesmos recadinhos do começo, se você não deu like, por favor, faça isso, se não se inscreveu no canal também, por gentileza, ativa o sininho, não esquece do botão Hi Par, se você está vendo pelo celular, por gentileza, e o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela, dá uma olhada lá, vê se você quer contribuir com a gente, ajudar nosso projeto a ir mais para frente, e também acompanha o nosso podcast no Spotify, vai ao ar às sextas-feiras, uma vez a cada 15 dias, beleza? Então, é isso, boa leitura e parabéns aos envolvidos.